E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E hoje a gente vai começar em pé e vamos terminar sentados. É isso mesmo, porque a gente vai pra tela do computador já já. Mas antes disso eu quero explicar pra vocês o que a gente vai falar nesse vídeo um pouquinho sobre a importância de conhecer o seu público, tá? Fica comigo aqui mais uns minutinhos. Não esqueça que de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, eu faço live no meu Instagram. O link tá aqui embaixo, eu espero você. Tô sempre com convidados, eu chamo também pessoas na surpresa ali pra participar da live. E além disso também faço sozinho pra poder tirar dúvida ali, dá uma hora tirando dúvida da galera que vai bombardeando com perguntas, beleza? Espero você lá. Agora, voltando aqui ao nosso tema, tá? Por que é importante se eu vendo no Mercado Livre, se eu vendo na B2W, se eu vendo em Marketplace, entender o meu público, tá? Quando a gente fala de loja virtual, a galera já tem uma noção maior nesse sentido, mas também serve pra isso, tá? Se eu não compreender o meu público, eu não sei com quem eu estou falando. Se eu não compreender o meu público, eu não sei que tipo de oferta, que tipo de situação que agrada esse público que eu estou falando. Se eu não conhecer pra quem que eu tô vendendo, eu não sei o que ela tem de problema e às vezes aquele produto soluciona um problema. Ou seja, se eu não conhecer pra quem eu vendo, é muito difícil eu vender produto, tá? É a mesma coisa, você pegar alguém, a pessoa vende carros de luxo. Se ele for vender carro de luxo, por exemplo, numa classe baixa, vamos usar esse exemplo, porque ele não conhece o público dele. É que é um exemplo bem xílio da pessoa não entender onde ele tem que, talvez, o público que ele tem que buscar. Mas se ele for vender uma classe muito baixa, ele não vai ter o retorno. E aí ele vai falar, nossa, carro de luxo não vende. Ou a mesma coisa, carro muito popular. Ah, nossa, carro popular não vende. Isso a gente vê muito, por exemplo, em garagens, né? De carro em Ribeirão, você vê muito isso. Você tem garagens de carros mais caros em locais onde é, onde normalmente tem esse um público com mais poder aquisitivo, e você tem garagem de carros mais simples, carros mais antigos, em locais onde tem o trânsito já e outras garagens ali de público com menor poder aquisitivo. E quando a gente fala de marketplace, a gente fala, isso também importa, tá certo? Nós temos produtos de valores diferentes que operam melhores em alguns marketplaces. Então a gente tem o público B2W, por exemplo, é um público que aparentemente é de valor aquisitivo maior, ou tem um ticket médio mais alto, então você vende produtos mais caros ali. O Meli vende de tudo? Vende de tudo. Mas, por exemplo, quando eu falo de cosméticos, eu vendo as marcas mais caras, melhor na B2W, do que dentro do Mercado Livre, tá? Então, além disso, eu quero fazer algumas ações, eu quero ver onde eu vou dar um presente para o meu cliente, eu quero colocar um brinde dentro desse produto, sem conhecer o público não tem como, tá? Quero vender um produto, eu preciso conhecer o meu público. Ali, mas eu nem comecei a vender, como que eu vou conhecer o meu público? Fica comigo, que a gente vai para a tela agora, eu vou mostrar para vocês o relatório da Neo Atlas do primeiro semestre do e-commerce. Vocês vão ver que dá para entender tudo lá dentro do seu público, mesmo sem você fazer uma venda. E se você já vende, analise esse relatório com muito carinho, que você vai entender o comportamento das pessoas que compram de você, se você ainda não fez esse levantamento, tá certo? Bora para a tela. E aí, tudo bem? Continuando aqui então, né, a nossa aula agora na fase PC. Esse relatório vai estar aqui na descrição para que você possa fazer o download, tá certo? Então, é o relatório da Neo Atlas. Eu achei esse relatório um dos mais completos que eu já vi hoje sobre e-commerce, tá certo? Então tá aqui, ó, e-commerce radar primeiro semestre. E aqui vem as empresas, né, os apoiadores, tem o sumário, tudo que a gente vai ver aqui, ó, principais dúvidas, metodologia, destaques, avaliação, perfil de compradores. E isso é muito legal, ó. O que ele explica, depois leiam certinho o que é o Neo Atlas, as principais dúvidas respondidas no estudo, metodologia, tá? Então leiam com carinho tudo aí. E aqui, destaques, ó, eles colocam mais smartphones, com aumento da penetração do smartphone, a parcela de compras por dispositivo móveis cresceu de 11% para 34%, olha que legal. A dependência de e-commerce e marketplace é evidente em quase todas as categorias, sendo que 35% das vendas são efetuadas pelos marketplace. O e-commerce brasileiro é muito dependente das buscas do Google para conquistar clientes, cerca de 60% das transações acontecem após uma busca do site. E vamos, vamos, depois vocês leiam tudo isso aqui, tá? Ó, 30% de frete gratuito, tá certo? Sendo que, ó, a categoria com maior dependência dessa estratégia foi a de brinquedos com 60%. Aí tem os agradecimentos, avaliação do comércio brasileiro. E aí que você já começa a entrar em dados interessantes, ó. Ó, gênero, tá? Meio a meio, hoje a nível Brasil, tá certo? A mulher ainda esperando um pouquinho, o homem em compra. A faixa etária, ó, vou fazer um anúncio no Facebook Ads, olha a faixa etária aqui, ó, 25 a 34, 35 a 44, olha que legal. Se eu consigo deixar maior ainda, não. Tem que ser assim, tá? Então a maior parcela tá aqui, ó, a gente tem 59% da parcela de compra aqui. Mas a gente ainda tem 15% aqui. Essa primeira faixa aqui é um pouco complicada, porque tem faixas de 18 anos que às vezes não tem 18 anos e além disso depende às vezes do dinheiro de outras pessoas pra comprar, tá? Mas aqui, ó, que faixa legal, interessante, ó. 15% das compras, 45 a 54, 8% das compras, 55 a 64. A lei, isso é muito, isso é pouco? Se isso aqui for sobre faturamento, tá? Você tá falando aí, se bater a previsão do e-commerce pro final do ano e isso se mantiver, você tá falando em quase 14 bilhões de compras aqui, ó. Só aqui, entendeu? Então a gente foge um pouco da galera, de todo mundo, ó. Perfil dos compradores, a região sudeste apresentou 66,7%. A gente vai descer e vai... Aqui, ó, tá vendo, ó. Qual a região que mais compra? Ah, minha região, será que eu consigo vender pra minha própria região? Olha aqui, aqui você tem os valores, os percentuais de compra de cada uma das regiões, ó. Certo? Participação dos gêneros por categoria, isso aqui é legal também. Ah, o que eu vou vender? Ou o que eu vendo? Tá em qual categoria? Ah, tá em brinquedos. Ah, então 70% da decisão de compra, do momento da compra é feito por mulheres. E 30% por homens. Então eu sei que a minha comunicação tem que ser bem mais feminina. Voltada muito mais pra mãe, nesse caso aqui, ou pra mulher, né? Não necessariamente mãe, mas pra mulher. Mas eu tenho uma parcela de 30% masculino que decide a compra, tá? Então, ó, magazine aqui, livrarias, moda, saúde. Tem uma que é muito interessante, ó, materiais de construção, ó. 44% feminino e 56% masculino. Ah, Alexandre, aqui pode ser que o homem tá usando o cartão da mulher? Também pode ser, tá? Usando os dados da mulher pra fazer a compra? Pode ser sim. Ah, mas mesmo assim tem um indicador aqui interessante. Quem trabalha em tabacaria, ó, 39, 61. Óticas, ó, que legal o dado, ó, 58, 42. E você tem dados mais, tipo, distantes, ó. O automotivo masculino, 72%, 28% feminino. O calçado, 71%, 29% masculino. Mesmo o automotivo tendo essa divergência. A gente vai depois ver os totais de compra aqui. Então, 28% das compras são feitas por mulheres. Será que acessórios automotivos pra mulheres não dariam resultado? Então, isso aqui é muito importante. Olha essa aqui, ó, materiais artísticos, ó a diferença. Então, isso é muito, muito legal pra você entender se o público é mais feminino ou se vai ser mais feminino ou menos feminino, tá? Aqui, ó, participação das faixas etárias por categoria. Então, qual categoria que eu tô? Ah, Alexandre, eu tô lá em beleza e saúde. Ó, vamos lá, saúde e bem-estar aqui, ó. Tá vendo? Tô aqui. Ah, então tá, legal. E eu tenho uma faixa de compra muito grande em 25, 34, 35 e 40. Tá? Eu confirmo aquela estatística anterior, tá bom? Apesar que todos aqui estão confirmando a estatística anterior, ó. Tá? Pra você, você já entendeu se é mulher o seu público, agora você entendeu um pouquinho mais a faixa etária, você já viu o potencial de compra da sua região, e olha aqui que legal, por estado, tá? Conversão por estado. Isso aqui é uma taxa média de e-commerce, tá? Pra conversão por estado. Ah, eu tenho o meu e-commerce. Deixa eu ver se eu tô dentro dessa média. Deixa eu ver se eu posso melhorar a minha média. Como é que eu vou fazer pra melhorar a minha média? A média Brasil tá em 1,4 hoje. Isso significa que a cada 100 cliques, 100 entradas no site, 1,4 vendas acontecem. Então vamos colocar aqui a cada 200 vendas, quase 3 vendas tem que acontecer. Aí pra você manter a média Brasil. Mas você tem regiões com uma média um pouco mais baixa, ó. Certo? Aqui também, ó. Taxa de conversão por estado. Aqui taxa de share de pedidos, na verdade, tá? Isso aqui é percentual de pedidos por cidade, tá? Então aqui tem um top 10 das cidades que mais compram. As cidades que mais compram, ó. Depois chequem aí e vejam se bate com o negócio de vocês. Isso não quer dizer todos os segmentos, tá? Mas isso aqui tem uma importância. Tem uma importância legal. Ah, eu tô próximo de Salvador. Será que se eu tiver um frete bom pra Salvador, eu não posso morder um pouquinho desse share de pedidos? Então você começa a ter uma visão legal aí do que é necessário trabalhar muito forte, tá? Isso aqui é bem legal, ó. Fidelização de cliente. Pra conhecer o seu cliente, você consegue fidelizar o seu cliente. Então, 59,8% das compras hoje do e-commerce nacional são de visitantes que retornam ao marketplace ou retornam ao site. Tá? E 40% novos. Isso é legal. Tá tirando a dependência de sempre e tá buscando clientes novos só. Você começa a ter uma base de faturamento, se você fizer bem feito. Tá? Isso aqui é legal também por cliente, tá? 74% dos clientes fizeram uma compra só. 16% fizeram duas. 3% fizeram quatro. Então você começa a entender também até onde dá pra ir. Tá? A origem da primeira compra. Olha que legal aqui os dados. Ele te diz por onde vieram a maioria das origens da primeira compra, tá certo? Então tráfego direto, quando foi direto da primeira compra, 76%. Primeira compra do Google Adsense, 76%. Sempre vai ser maior a primeira compra porque eles estão te conhecendo. Tá? Então aí depois você tem, mas isso é legal. Onde é o melhor lugar pra eu atrair meus novos clientes? Ó, número de pedidos nos marketplace, tá? Percentual das categorias representadas nos marketplace, tá? Isso aqui de maneira geral. Então 40% automotivo, 46%, 49%, e aí chega naquela média de 35%. Então de todo aquele percentual de venda que você viu lá de compra, entre homem e mulher, com origem no marketplace agora, tem esses números. Então, ah, o marketplace é bom pra minha categoria? Entra aqui, ó. Tá? Entra aqui. A gente tem casa com percentual bem baixo, será por quê? Barreira logística, dificuldade de configurar a minha logística na maioria dos marketplaces? Tem vários marketplaces onde você consegue colocar a sua condição de frete, utilizando a Frenet, por exemplo. Procura no canal aí que eu já falei. Tá? Tempo médio de navegação, isso aqui é interessante também, pra você ver quanto tempo mais ou menos você teria pra atrair o seu cliente de acordo com a sua categoria, tá? Participação em dispositivos móveis, tá? Aqui até pra quem tem loja virtual mesmo, ou pra quem às vezes faz uma descrição com imagem, alguma coisa que fica ruim no celular, acessa lá e dá uma olhada. Ó, porque você tem participações aqui de formas fortes, tá? Bem forte aqui. Ó, 42% em moda íntima, 40% em modo acessório do celular participando dessa compra, tá? E aqui a taxa de conversão por categoria e dispositivo de acesso. Tá? Então a gente consegue ver no computador a conversão e no celular a conversão. A conversão está maior no computador. Talvez por quê? Eu acredito que muita, muito, muitas delas, por ficar difícil de enxergar a mesma coisa no celular que enxerga no computador. Então o nosso trabalho, tanto em anúncio de mercado livre, foto, descrição, é facilitar pra que a pessoa que também tá no celular, no mobile, enxergue todas essas informações com qualidade. Tá? Ticket médio por categoria. Então tá aqui, ó. Acessórios automotivos, ticket médio das categorias, eu vou entrar pra vender agora, ou eu já vendo. Deixa eu ver qual que é o potencial do ticket médio da minha categoria, se eu conseguiria aumentar esse ticket médio, fazendo kit, compondo várias coisas diferentes. Então você vem aqui e você consegue tentar aumentar esse ticket médio por categoria, tá? Itens por pedido, por categoria. Isso aqui é se as pessoas que compram várias coisas, quando vão comprar, ou se elas compram uma só. Quem já trabalhou com loja física? Eu nunca trabalhei, mas eu... O pessoal fala muito disso, né? De item por venda. Ah, a pessoa tem que ter... Tem um nome, eu não sei o que falar, mas tem um nome pra isso, né? Ah, fulana fez cinco vendas. Ah, e qual que foi eu não sei o que lá dela? Ah, foi de dois. Pô, legal, foi cinco vendas com uma média de dois itens por venda. Então aqui é a média, tá? De pedidos por categoria... De itens pedidos por pedido por categoria. Então a categoria de bem-estar tem uma média de 1.5. A categoria de farmácia... Desculpa. Tem uma média de 2.4. A casa já tem uma média legal. A pessoa vai compondo esse pedido. Dificilmente ela leva uma coisa só, tá? E aí eu vou pensar, será que eu tô oferecendo sempre uma coisa só pro meu cliente? Eu posso oferecer duas já. Três já. Fazer um kit. Ou se a loja virtual compre junto. Quem viu, viu também. Abandono de carrinho a gente vai usar mais pra loja virtual. E pode fazer um pouco de sentido quando você olha a questão de visitas, por exemplo, nos marketplaces. Fala, nossa, eu tenho bastante visita e não tenho conversão. Então, lembrando que dependendo do marketplace, essa taxa é bem menor, tá? Ela é bem menor. Taxa de rejeição por categoria. Isso aqui é pessoas que entraram e já saíram quando logo que entraram. Então, essa aqui é a rejeição da taxa. As pessoas não entraram ou acharam que era uma coisa e viram que era outra. Ou entraram e não gostaram e já saíram rapidamente dessas categorias quando entraram em e-commerce e marketplace. Top de origem, só pra você ver como é importante. Olha o Google orgânico aqui, acima do Google patrocinado. Então, pra quem tem e-commerce aí, pô, vou atrás de um treinamento de SEO. Tá, eu vou me virar aí, cara. Vou lá no Faço Seu Destino, no meu site, www.façoseudestino.br Eu indico na aba curso um treinamento de SEO. Se você tem, se o marketplace que você trabalha usa a sua descrição pra posicionar o seu anúncio de forma orgânica ou a sua loja virtual, cara, você precisa estar orgânico. Olha aqui as origens, cara, dos compradores, que legal. Tá, então você tem aqui mais o e-mail marketing, ó. Que muita gente fala que é ruim, que não funciona mais. Tá aqui, ó. Tá. E vão sempre lendo as considerações aqui, ó. Se vocês não entenderem alguma coisa, lê aqui. Tá. Pedidos por origens e dispositivos, ó. Tá, então os pedidos vieram da onde e em quais condições. Ainda tá superior, tá. Só aqui em Facebook Ads que a origem é maior do mobile, tá. Mas aqui, ó, Facebook normal também bem igualado. Mas o restante ainda é superior. Só que a gente tem uma parcela a considerar aqui bem grande quando a gente fala de celular e smartphone, tá. Formas de pagamento. Isso aqui é legal pra eu entender, tá. Isso aqui é legal pra eu entender. Taxa de aprovação de forma de pagamento. Se as pessoas compram muito ou não, ó. Aqui tem um balanço bem legal, ó. Boleto, cartões aqui de maneira geral e outros meios de pagamento, tá. E aqui até um equilíbrio de bandeiras, ó. Tá, um equilíbrio de bandeiras aqui, ó, de cartões. É bem interessante esse dado, tá. Aqui parcelamento, olha que legal aqui, ó. 100% que o boleto normalmente é uma só, né, pra lojas e e-commerce e marketplace. Aqui é parcelamento, olha que legal. 13% acontece com mais de 6 parcelas. Mas eu tenho, então, 87% acontecendo com menos de 6 parcelas. Sim. E se eu for puxar um pouco mais essa régua, eu tenho aqui 76% das compras acontecendo com menos de 3 parcelas. Então, tá montando e-commerce, será que eu preciso oferecer 12 sem juros que vai me onerar? Ou eu posso oferecer 3 parcelas sem juros e deixar o resto com juros? Eu acredito que dê, entendeu? É questão de analisar, mas esses números são legais aqui. Depois leiam também aqui as formas de pagamento, tá. Frete gratuito, importância de frete grátis nas categorias. E se você vai trabalhar e você tem condição de colocar o seu frete, às vezes estuda pra região que você hoje jamais vende ter um frete grátis ou ter um frete mais barato. Embora eu odeio frete grátis porque é só custo, né. Ah, repassa pro cliente. Tá bom, isso encarece seu preço, etc. A gente sabe disso. Mas tá aqui, olha a importância de ter o frete grátis. Olha calçados e acessórios. 53% das compras feitas com frete grátis. Óticas, ó, 48%. Aí eu volto lá, será que o meu ticket médio suporta eu inserir um frete grátis? Vamos botar lá no ticket médio, olha aqui, ó. Calçados e acessórios, 295 reais. Óticas, ó, 547 reais no ticket médio. Então, pô, aqui se eu tiver um frete de 15 reais, é tranquilo pra eu dar um frete grátis. Então eu vou tentar trabalhar nas regiões mais próximas. Ah, mas o que vai adiantar eu dar frete na minha região mais próxima? Vamos lá em cima de novo. Volta lá no começo do relatório. Aqui, ah, eu tô no Nordeste. Cara, você tem 9% das vendas acontecendo pro Nordeste. Tá, então, se você cria boas condições pra cá. Ah, eu tô no Sudeste. Cria pelo menos boas condições pro Sudeste. Ah, eu tô no Sul. Cria boas condições pro Sul. Tá certo? Então, vá criando condições pro seu negócio, tá? E não, ah, mas o Ricardo Eletro tem. Ah, mas o fulano, cara. Ah, mas o Beltrano tem. Ah, mas o Ciclano tem. Deixa loucura pra quem tem dinheiro pra fazer loucura. Ou não tem, mas faz loucura igual. Tá? Porcentagem do frete sobre as vendas. Ó, isso aqui é o valor médio que o frete representa sobre as vendas, tá? Então, ah, eu tenho frete. O frete do meu produto representa 50% do valor do produto. Nenhuma categoria aqui tem 50%. Então, peraí, deixa eu ver. Eu tô fora da categoria. Isso pode dificultar a minha venda. Então, eu vou tentar trabalhar dentro disso. Tá certo? Então, pessoal, esse relatório aqui, ó, visite o site, né? O Move, vocês podem entrar. Mas aqui embaixo eu vou deixar o link também pra que vocês façam o download dessa apresentação. Eu quero agradecer a Nel Atlas aí pela qualidade de apresentação. Eu adorei esse relatório. Eu adorei esse relatório, tá? Ele é do primeiro semestre de 2018. Então, é um relatório extremamente atualizado. Tá certo? Então, não esqueçam e não deixem de se ligar nisso, tá? Conhecer o seu público é extremamente necessário, extremamente importante, tá? E se você ainda não está no nosso evento, 26 e 27 de outubro, profissão e-commerce em São Paulo, centro de convenções Frey Caneca, um evento de e-commerce marketplace, dois dias de evento, mais de 21 palestras e contamos com você lá. Tá certo? Se você gostou, dá o seu likezinho aqui e não esquece. Por favor, isso me ajuda a balizar. Isso me ajuda... Isso ajuda também o YouTube a identificar e entregar mais pra você. Desculpa o vídeo tão longo, mas era um relatório longo pra gente analisar e que trabalhada trabalha. Então, se tivermos preguiça, não chegaremos a lugar nenhum. Lembra de se inscrever no canal. Conta comigo. Tamo junto. Um grande abraço. Valeu! E aí? Nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal. Eu tenho bastante conteúdo indicado pra você. Então, ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando. Tá certo? São conteúdos relevantes pra você ou são conteúdos que têm a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal pra você ser avisado sempre que sair um vídeo novo. E o seu like tem suma importância pra gente. Primeiro, me ajuda a medir se eu tô conseguindo contribuir pra você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí. Tá vindo promoção, vai vir sorteio, que vão ser exclusivos pros canais. Tá certo? Um grande abraço pra você. Conto contigo. Obrigado pela tua presença sempre aqui.